olhem aqui temos o horreiros de combarro que é estes horreiros de combarro são estes aqui que há os antigos celeiros estilos onde tem aqui os cereais e com o espaço para respirar mas para os animais não passarem ou ratos e isso não passarem e aí e aí e aí e hoje também estas aqui para piada e temos aqui a rua pé da porta Isto é uma pequena vila piscatória, chamam-se de espigueiros, daquelas construções que estão, vamos ver, aqui, Plaza da Fonte, a dizer o que? Rua Cega, vamos continuar para baixo, para baixo, para aqui, para aqui, as construções também são muito encontradas na parte norte do país, atrás do monte, etc. Isto é uma propriedades privadas, é que esta aqui escorrega, vamos ver aqui as casas, aqui na vila piscatória, temos aqui também, aqui, estão a ver como é que era antigamente? Patas de cavalo? As nossas raízes, vamos ver, linda casinha, aqui, vamos ver aí, está a maré vazia, tem peixe também, ainda é para essas coisas, para secar, é lá e tinha que passar para aqui, temos ali também um santo, olha lá que bonita, está a maré vazia, estão a ver? Maré vazia, ali tantas casinhas ali daquele lado, Olha lá, olha lá, olha, tem um gatinho a subir, estão vendo a paisagem? Vou fazer aqui uma 360 Isto tem chamarema, isto aqui não é mais Pois está querria, vamos lá, mais para aquele lado para ver aquelas daquele lado Vamos ver aquelas daquele lado ali Está queres ir por aqui? Vamos para onde podemos ir por aqui Vamos aqui por cima para não molhar, só um bocadinho Mas vamos por aqui para não molhar os pés Segue aqui esta, esta ponte, vamos ver ali Dama da noite, esta flor aqui é a Dama da noite Ali também um santo Olha como o cara chegou aqui, tem aqui a garagem deste lado Aqui para este lado, não sei se está a passar por aqui Vamos ver o que é, o cara passou por aqui Olha, aqui tens uma fontezinha, está a ver? Aqui tem uma fontezinha Olha, saiba aqui no pé, para os barcos Vai lembrar as coisas do Forte Plaça Roalera Não tem em português Mas tem em inglês Mas tem em inglês, mas não tem em português Não está mais, temos aqui, ali um, ali outro E uma série deles ali, junto à água Quase todas as casas que já houve Estas daqui, como é que era antigamente Isto não deve ser para secar, não deve ser para secar 1929 Isto deve ser para secar um peixe Isto deve ser para secar um peixe Isto é caro de cereais também Cereais? Sim, mete lá aqui para fazer aqui o... Mete lá aqui para fazer... Só se me avou aqui milho Mete lá aí, fazer a capa, mete lá ali que é venda Olha, olha para mim Faz uma cara de feliz Não está bovado Vamos embora O que é para fazer a capa, olha ali, ali está marredo Temos de estar aqui a volta, vamos por aqui, por fora ou por fora? Salva águas Sem water, drink beer Salva água e bebe cerveja Podemos ir por aqui, para esta parte, podemos ir para o outro lado Vamos até aquele cais lá ao fundo Vamos aqui para esta parte, aproveitar que isto agora está maré vazia Não, isto hoje é um bocadinho vago de filmagens É mais condição de coisa para ver Estão a ver? Tem até umas luzinhas aqui a iluminar Tem até umas luzinhas aqui a iluminar Tem até umas luzinhas aqui a iluminar É para algar? É para algar? É para algar? É ali, como é que é por baixo? Estão a ver? Tem abaixo é madeira Tem abaixo é madeira As propriedades particulares Tem abaixo é madeira Tem abaixo é madeira Estão a ver? Estas aqui até tem luz para almear É, aqui a boluzinha Com a cruz É a algarita É, aqui o melhor É a caisinha, né? Estava elcoida É para correr as águas para os t ång aí? É para correr as águas É ali, né? Aqui as celeirozitos para a secagem de produtos e as ruazinhas todas para cima aqui. É para a rua estreitinhas, é mesmo até aqui a água, é uma revota. Chega até aqui mesmo ao Pai das Caças, está tudo molhado até ali? Estas aqui já são de madeira, não é que parece? É uma casa de madeira, esta também é bem fininha a casa. Aqui um cafezito, esta aqui já está de luta. Não é verdade, amigas? Amigas? Não sei, talvez. É uma erva da salema. É uma erva da salema. A erva da salema é essa aí, não é? É que é que apanha os salemas. Apanha os salemas. Mas aqui não andas a ver salema. A erva da salema. A ilha de mochila! O拉ussi! É um mestilhão! Ele está andando a mochila. Ali está andando em mochilhão. Na peitorinha ali. Está andando em mochilhão, na tarde! E o ostras também lá! Ostras também! Ostras não! Ostras não! Ostras não! Ostras não! Ostras não! Ostras! Ostras! Ostras irmã! Ostras! Vai fazer aqui as cascas duas para... Se dá a casca essa tampa ou se dá a casca deve ter nossas raízes. Vai ver aqui mais um barquito. Estamos no final do verão, já quase escorrega. O barco olha aquilo, só resta escolhido. Aqui é um restaurante deste lado. Escadinhas para ir, mais aqui mais uma foto antiga. Vão ver como é que era. Vão ver aqui e ali. Vão logo assim os duas para vocês verem como é que era. Estão a ver? Estão a ver? E agora ali. Está muito aproximado. Continua ali para aquele lado. Mais casas seguem. Um pouco de luz ali em cima. Boa vista aqui para estes prédios. Um pouco mais... Um pouco mais de luz. Peixeira desmerç cai 34 Lights. Meu bombo até a bem futura tripulera. Peixeira, um. Pireinha! mais um barzito neste lado para compartilhar croquetes caseiros óleo 8 euros ensalada mix 9 e 50 linguado a laria 23 euros churrascos de costilha batatas de açaí tapas e mares mais um tenda galegas a pai reila espanhol está muito sobre os artefactos que temos tem vidro parece que não tem vidro está limpinho parece que parece que não tem vidro temos aqui as casinhas de meia venda 4,6 está fechado 3,5 as casinhas estão bonitas ali pode ser por aqui acabei de ter aqui uma recolhe de vocês engraçadas está fechado olha de youtube é de canecas de youtube e tudo sabes que os carros vêm trazer marcadorias aqui para a área vêm que 3 euros que eu perdi para a área olha lá aqui as casinhas aqui pequenininhas 10 euros e 3 estás ali mais pequenas é de para todo o preço mas é caro o que é que queres é turismo já compra quem quer melhor obrigado e ver os pistachos acessórios não sei protectores não sei isto na espanha também deve ter forjado casas marineiras é continua ali não já que isto agora para este labirinto temos aqui mais coisas vamos voltar para trás é só restaurantes cáparia pedra-mar salteados pupa com lagostinos 15 euros horário tripadvisor temos aqui mais preços pode haver aí em casa navá rejece 16 euros pescarias fritos 9 euros pode haver aí em casa os preços vamos ver uma placa o que é que diz esta placa Kevin como é que diz 1926 qualquer coisa com o apoio temos aqui mais uma uma casa desta para alugar uma casa desta para alugar como era antigamente esta aqui olha lá as pessoas pescadores 1950 e 1957 aqui está a rua viste no outro ângulo toda florida e aqui está a rua viste no outro ângulo que é a rua viste em casa e eu me vejo e e aí e aí olha só e aí 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 como é que há Olha só a caixa, olha os banquinhos para a pessoa sentar nessa porta. Parece Piodon, parece português Piodon. Um pátio, um carro climatizado, só bar e restaurante, só ali também tem ali um mapa, mas já está queimado o sol. Mais preços, quem quiser ver aqui tem dois preços. Menos diários, 16 euros, menino infantil, 12 euros. Mas tem vários, mas mate, 35 euros, não sei quem e tal, mas arroz. E podem alugar também turísticos. Vamos ali, uma pessoa 70 euros. Tem vários, desde a moto, isso tudo. Vespa elétrica, um dia e 55 euros. Scooter, um dia e 55 euros. Caiaque, uma hora e 15 euros. E arroz, todas para baixo. Vivenda turística, estão a ver? Tem um e-mail, se quiserem, rumo de telefone, se quiserem contactar com esta. Esta tem algumas. Aqui já se vê ali, o outro lado. Tem aqui tudo pendurado. Onde está este, o outro lado está a gente. Onde está, o outro lado está a gente. Com o outro lado é o outro lado. O que está a gente, a gente vai para o outro lado. Enão a gente, está a gente, para lá. o uso turístico e estamos aqui no ponto de partida Deve estar Não? Estamos, estamos Foi Praça da Fonte Bom Espero que tenham gostado E o que é cachorro seria? Muito bonito Muito bonito O que é custo menos? Nave marisco O que é cachorro? É bonito É bonito Não se faz xixi na rua O que é que diz ali? Ah está ali a dizer O que é isto? É um boneco para fazer xixi na rua Para fazer xixi na rua Não se faz xixi na rua Espero que tenham gostado aqui do vídeo Obrigado por assistir E até breve Continuem sintonizados aqui no canal do Amos Adventures Muito obrigado Coop Fui Coop 2 Coop 2 2 1 2 2 3